Olha o tamanho dessa loja, essa aqui é a Jodivel Veículos, aqui você encontra os veículos que você procura pra que você possa trocar de carro, comprar o seu primeiro carro, quem sabe, sabe por quê? Aqui tem todos os modelos, pra todo bolso, mas sempre com uma excelente qualidade. Hoje deixa eu mostrar pra você esse Ares, que é maravilhoso, viu? Sabe um carro econômico bacana? Ele é 1.3, motorização show de bola, que é aquele carro que anda legal e tem uma economia bem bacana. E um conforto, gente, incrível, um carro automático. Esse aqui é um 2020, que está com apenas 13 mil km, é bem legal. Controles no volante, tem a telinha super legal de comando, bacana, bonito, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, você sabia que aqui na Jodivel tem um setor que é a Jodivel Premium e lá tem umas coisas lindas. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui nesse setor, aqui na Jodivel Premium, a gente vai ter carros importados e nacionais também. Assim, ó, sabe aquele luxuoso que você sonha? É aqui que você vai encontrar. Vai dando uma olhada, vai passando aí, Jo, pra gente ir mostrando o que a gente tem de opções por aqui. Gente, são carros incríveis, né? Mas hoje eu vou aproveitar pra te mostrar essa Evoque aqui. Olha que maravilhosa. Incrível, né? É aquele carro assim, ó, que não dá nem pra falar tudo que ele tem. Porque tem tanta coisa, gente, que não dá pra falar. Bom, é um carro mais que mais que mais que completo, né? Essa aqui é uma 2020 Dynamic, com teto panorâmico, lindíssimo. Agora, o melhor de tudo, né? Vamos falar de preço. Ó, tabela desse carro no mercado, 358 mil mais ou menos. A Jô de Velho tá fazendo pra você 8 mil reais abaixo da tabela FIP, 350 mil reais nessa Super Evoque 2020, que tá com só 50 mil km. Gostou? Vem pra cá que tem muito mais pra você aproveitar. Avenida Monsenhor Bruno Nadine 106. Vem conhecer, essa é a Jô de Velho.